P�� issues De chava no caos Moleque do pantalão De chava no caos Moleque da ruada viga De chava... Ah tá argra. E morreu. Ah tá argra. Eu vou cair. O que é isso? Ô, mas seu joelho deu uma dobrada, hein, Vió? Não tô ralo. Tô ralo. Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Ainda bem que você conseguiu segurar ele, Vió. Não vai dar. Não vai dar, rapaz. Não vai dar, rapaz. Esse aqui não é amostrão, mano. Eita porra. Terceirinha. Tá saindo da jaula o morro. Monstro não chora. Ajuda o maluco que tá doente! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Oi, 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 oi! Me derrubaram aqui! Carai, borracha, mano! Não vai desceira lá no veramente verra! IMEDIÉI verge 717-LED. É, ah não! Amalero, amalero, bota pra fuder, amalero Puta, que pariu, amarelo, caralho Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum, vem descer o bumbum, vai mexer o bumbum, vem descer o bumbum Não Bicho piruleta, vira pra cima, ô tesno, vai lá ô tesno, guys Aaaaaaaahhhh Opa! Opa! Cuidado! Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou nenhum babaca não Até de onde é caralho? Um, dois, três Vai filhão Nossa senhora Nossa que bosta Jogou o segundo Nossa senhora Nossa senhora Jogou o segundo Olha o controle Olha o controle Perdido nas naves Coita suave Coita suave Os menor de fanzinha Dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero Ou de tag Pode vir de meia, meia É uma coisa aí Vamos ver